Falou de putaria, chama o homem, pô Muita putaria no complexo Largou a estadia, o Siné Aí, o Matheus Lacerda Falou de putaria, chama nóis, pô Chama nóis É o Décio Gomes, cara Tão solta, tão solta, tão solta, tão solta Hoje é dia de putaria e Santinha fica em casa É dia de putaria e Santinha fica em casa Faz o contato com o Didi Ele traz a cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Posso lançar então vamo Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Malvadão, cheio de processos, putão, de prostituta Bate porra toda Bate porra toda Bate, 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 bate porra toda Bate, 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 bate porra toda Falou de putaria, chama o homem, pô Muita putaria no complexo Largou a estadia o senhor Aí, bateu os latendo Falou de putaria, chama nóis, pô Chama nóis É o Edescio Gomes, caralho Tão solto, tão solto, tão solto, tão solto, tão solto Hoje é dia de putaria e santinha fica em casa Faz o contato com o Didi Quando ele lhe trazia a cachaça Ai 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 ai, só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Posso lançar então fui, posso lançar então vamos Os malvados tão cheio de processos Os putão, os prostituta Pode diese porradura Pode mixing Pede, 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 pede Pode esse porradura